Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Atacar a justiça eleitoral é atacar a democracia, diz presidente do TSE. Por Ricardo Brito Brasília, Reuters, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE ministro Edson Fachin, defendeu nesta segunda-feira mais uma vez a segurança e transparência da votação por meio das urnas eletrônicas e afirmou que atacar a justiça eleitoral é atacar a democracia. Em discurso na abertura de reunião da Comissão de Transparência Eleitoral, CTE, para Fachin, a democracia eleitoral é inegociável e o país tem eleições íntegras, destacando que a justiça eleitoral é um patrimônio democrático imprescindível. Atacar a justiça eleitoral é atacar a democracia, o voto é secreto e o processo eletrônico de votação, conquanto sempre suscetível de aprimoramentos. É reconhecidamente seguro, transparente e auditável, e que são imprescindíveis paz e segurança nas eleições, porquanto não há paz sem tolerância e sem respeito mútuo, disse ele. O presidente do TSE destacou que o tribunal vai continuar a refletir sobre sugestões e questões, bem como sobre aprimoramentos para as eleições de 2024 e as próximas. Frisou que para as eleições de outubro o quadro já está definido com base na Constituição, leis e decisões do Congresso Nacional, e regulamentos do tribunal. Apelo a todos e a todas por paz e segurança nas eleições. É hora de ficar dentro das balizas dos limites e das possibilidades fixadas pelo poder legislativo. Foram ultrapassados os marcos temporais para inovações. Peço apoio desta comissão em cumprirmos a lei, com ordem e tranquilidade, ponderou. Fachin iniciava mais uma reunião para discutir eventuais propostas e definir um relatório final para os trabalhos. Em desvantagem nas pesquisas à reeleição em outubro, o presidente Jair Bolsonaro tem sido um crítico quanto mais do atual sistema de votação, e chegou a insinuar que poderia não aceitar o resultado da votação. F. Bolsonaro afirmou também que o representante das Forças Armadas na Comissão de Transparência teria identificado vulnerabilidades no sistema. Declaração essa que foi rebatida pelo TSE. A Corte Eleitoral disse que, na verdade, foram feitos apontamentos de natureza técnica pelo militar que compõe o colegiado, reafirmando a segurança das urnas eletrônicas.